Fala, sejam bem vindos, eu sou o Aka e essa série é Norse África, vamos jogar Europa Aniversários 4 Eldorado Vocês estão lidando com isso aqui? Perfeito Vocês estão vindo pra cá? Perfeito Vocês estão vindo pra cá Menos 20% de shipbuilder? Ok Você chega ali no dia 3, você tem um líder com dois, eu sou um líder com dois, dois pontos de manoeuvre Você tem um líder de manoeuvre, ok Chegarei no dia 3, você chegaria no dia 4, perfeito Você tem cruzamento de rios por todos os lugares Tem um cara confuso Olha, é um cara confuso Simplesmente Oh não! Eu sei que eu ia perder Na verdade, eu venho pra cá Ok Oh não! Meu Deus! Duas seguidas É isso? God! Não! Sério que eu tive dois ataques seguidos ali? Que azar Vamos colonizar aqui também Vamos colonizar as outras áreas Tá decidido Vamos colonizar daqui Já Eu queria por usar essa região aqui Pronto 4.5 Seria 9 de base É muita coisa E O que mais? O problema é que agora Nosso o que? Nosso dinheiro aumentou um pouquinho Deixa eu ver o caso Estou precisando de sal Vamos tomarmos Vamos usar Ok Perfeito Aqui Aqui Já está Tomado E vocês Terminem sua guerra logo Mais lugar convertido Com sucesso Vamos para o próximo Não estou fabricando planes Não sei porquê Alguém sabe? Eu parei de fabricar planes Eu não tenho a mínima ideia Vamos fabricar mais um plane aqui também Ok Tecnologia militar Ok Vamos Sim Claro Que é nosso O 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 Acabou Isso aqui é acesso militar Pode passar Fica vontade Casa é nossa Quero repagar esse empréstimo Para o meu Para a minha inflação para tudo Foi muito ruim ter perdido isso aqui Não gostei E todas as demandas Perderia de prestígio Sim Tempo Isso em tempo sempre é interessante Vamos fazer isso em breve Comando sempre em sua guerra 200 Settlers Ou 50 de população 200 Settlers Onde? Aqui 200 Settlers aqui com certeza Por que eles não vieram? Oh não! Ei! Eu pedi 200 Settlers aqui Para repagar esse empréstimo Para repagar esse empréstimo É quanto? 152 Settlers Até 51 Daí Eu tomando Eu tomando Termino sua guerra Por agora Muito obrigado Complicando Complicou a vida Complicou bastante a vida Não tem como inimigo Por que? Não fiz nada para você Eu amo Eu amo Eu amo Melucos Se a gente também terminasse Nossa Eu tomando Vocês ainda Considerariam dar acesso Por que? Não Claro que não Tunísia Você Você me daria acesso Ok Vamos Vamos por aqui Onde você fiquei? Você Você Ok Ô Melucos Quantos mil homens vocês tem? Zero Nada Passar nesse lugar Não será interessante Não sei o que aconteceu Mas não Não sei o que aconteceu Mas não Pomerânia Queremos tecnologia? Parcicolones? Interessante Ou queremos Mais um ponto de tecnologia Deve ser Não Não Mas não Tebocto E você Entra E aí você, acesso militar primeiro, a gente vai até lá. Você poderia me dar acesso militar por favor. Mais um lugar convertido, vamos para o próximo. Tem alguma missão? Umidade religiosa, provavelmente conseguiremos. Ok, e aí você, acesso militar primeiro por favor. Obrigado. Vamos aos manelotos. Mais uma rebelião, e agora uma grande. Vamos primeiramente pagar nosso empréstimo. Para que essa inflação pare de subir. Vamos agora. Construir. Seis implantarias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos posicionar esses caras em um lugar que eu possa atacar aqui. Dagbon, Lobby. Lugurman, Balian, Dagbon. Todos os lugares né. E Bono não não. E aí você, me dê acesso militar por favor. E aí? Ok. Se não tem. River crossing com o navão. Não faz sentido. Não faz sentido. Era o meu líder aqui. Estou utilizando. Estou utilizando a princípio, certo? Ele vai para cá. Você. No líder aqui. Vamos transportá-lo para cá. Ok? O cara aqui está sem líder? Não. Tem. Não faz sentido. Na verdade. Quero paz. Quero só esse lugar. Não quero Ducatus. Eu tenho 14 Warscores. Mesmo assim você não quer por quê? Tamanho da guerra. Land of War. Se fosse anúncio tratado com um humano. Eu quero. Hum. Talvez você poderia se tornar meus vassalos. Seria interessante isso. Mas não. Vai aparecer. Que bom. Você vai descer aqui. Depois de ir pra cá. Você é o Kong. Too many relations. Vamos cancelar. Nossa. Precisamos entrar aqui. Apareça. Se o cara é um líder militar melhor, o jeito de conseguir acabar com ele é. Ok, ok. Nossa moral está praticamente no máximo, vamos lá. Meu deus, eles mataram quatro mil, quatro mil e setecentos. Eu destruí, eu destruí vários. Uma divisor morreu. Por que eu estou focando em pontos diplomáticos? Alguém sabe? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma rebelião. Por que eles fazem isso? Você. A gente vai procurar o sentimento abandonado? Tem aqui algo. Daqui não tem, mas como eu vou chegar aqui? Passando por aqui. Ok, vou passar por aqui. Sete, quatro, três. Vamos esperar. Esses segmentos já se recuperaram, ok. Vamos lá. Tecnologia administrativa. Talvez. Estou bem atrás de tecnologia administrativa, na verdade. Vamos! Vamos pegar nosso Faster Colonization. O próximo é o que? E o próximo é o que? Recruiting Time? Sério? É a expansão? Que software for manuals? Não. Eu parei de fabricar claims por quê? Posso mais fabricar claims de você? Nem você? Nem você? Nem você? Você eu posso. Vamos fabricar claims de você. Na verdade você está ganhando uma guerra contra a armada. Interessante. Ahn. Limão Melucos. Então. Você conceder meus termos. Ahn. Perder uma instabilidade ou perder de 10 de tradição republicana. Perder uma instabilidade. Perder uma instabilidade. Termine. E acaba com as sumiras. E as sombreras. Cobertações. Ok. Bom, descobertos. Recebou. Posso fabricar claims? Songhai Vai eu posso Aparentemente essa siga aqui vai demorar anos E ai? É o mesmo lugar Ai que líder militar gigantesco 4 com 2 Só que eu sou um Mamelux Não Tenho todo o tempo no mundo Mamelux Os Ultumanos O que que me lupa Os Ultumanos ainda são meus rivais Edias Você tem aliança com o Mano Os Ultumanos tem aliança com Cainia Golden World Nasdee e Tunes Esses caras Temos uma guerra acontecendo aqui É isso? Ah Eu já fiz isso Vamos lá Vamos lidar com aqueles caras ali Vamos lá Ah não sou Ele tem que atacar Atacar essa unidade Ahn Não Vocês Tem que atacar Os Ultumanos tem que atacar Os Ultumanos tem que atacar Os Ultumanos tem que atacar Montanhas 3 Oh no Oh no Você está vindo para mim ou não? Se estiver vindo para mim eu vou atacar esses caras Ok 5 5 2 0 2 2 3 1 2 2 1 2 4 4 de Morduga Eu vou tomar a penalidade de cruzamento Poderia dar a volta igual esse cara Ah Ah Whatever Constant A diferença de tecnologia é verdade We suffer Nope Ideia Recruiting time No Os 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 Véle Os São Converso Eu gostaria de pegar a ideia de Infoência Acho que a ideia de Infoência seria bem interessante Vamos com ela depois Malditos ?! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu desbarro com as pernas. Dia 23, você chegou aqui no dia 22. Vamos esperar mais um dia. Você chega no dia 23, ok. Vamos chegar no dia 23, vamos lidar com as escadas. Oh no! Olha sim! Ei mamelucos! Que tal vocês começarem a considerar meu pedido? Me ubicama vassal Eu vou começar a pegar esses lugares também Talvez tomar essa região para Adal seria interessante Vamos tentar pegar isso aqui para Adal Se eu transferir isso aqui para... Ops Se eu transferisse essa ocupação para Adal Oh God Eu estou clicando no lugar errado Se eu... E eu não consigo Da Arno Alice O quê? Como assim? Macoria e Medrin? Como eu não consigo? Só para aliados que eu consigo? Mas eles são... Eu entendo Se eu consigo transferir Da Macoria Aqui eu consigo Mas esse lugar aqui eu não consigo No meu centro de comércio Não No meu lucuos Se eu for peace Daquele lugar ali Não, não, não! Tô perdendo meus cleans aqui em Kafa, que eu fabriquei com tanto humor, mas na conversação eu tenho vários cleans aqui. Como não? Eu não posso fabricar cleans aqui. É você. Eu quero fabricar cleans em você. Posso começar a fabricar cleans no Mag? Ou no Kong? Ou aqui? Não sei. O fato é, vou fazer uma pequena pausa e voltarei no próximo vídeo com o Norse África. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Se você gostou do vídeo, para você ter mais vídeos no canal e ajudar o YouTube a conseguir achar o canal nas pesquisas, por favor, não esqueça de dar seu like. Tchau, tchau!